Anjo Tão de repente Feito um presente de Deus Estava em minha frente Olhos nos olhos Tiro o certeiro Sem reação Me deixa louco Já não sou dono Do meu coração Com você alcanço as estrelas Que encontro em seu beijo O gosto do prazer Para o amor não existem fronteiras Deus te mandou pra mim Meu anjo, eu amo você Anjo Acho que encontrei um anjo Linda e doce que me encanta Com o seu olhar Anjo Veio assim tão de repente Feito um presente de Deus Estava em minha frente Olhos nos olhos Olhos nos olhos Tiro o certeiro Sem reação Me deixa louco Já não sou dono Do meu coração Com você Com você alcanço as estrelas Que encontro em seu beijo Encontro em seu beijo O gosto do prazer Para o amor Para o amor não existem fronteiras Para o amor não existem fronteiras Deus te mandou pra mim Meu anjo, eu amo você Deus te mandou pra mim Com você alcanço as estrelas Com você alcanço as estrelas E encontro em seu beijo O gosto do prazer Com você alcanço as estrelas Para o amor não existem fronteiras Deus te mandou pra mim Meu anjo, eu amo você Deus te mandou pra mim Meu anjo, eu amo você Meu anjo, eu amo você